Tem medo de ser preso? Pelo o que? É a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Não, é exemplo do deputado Daniel Silveira, é exemplo de... Porque eu falei alguma coisa? Sim. Então se eu for preso porque eu falei alguma coisa, tá tranquilo. Não tem problema. Ruim se eu fosse preso por corrupção. Eu não vou ser preso por corrupção. O André não vai ser preso porque tá desviando verba. O André não vai ser preso porque tá fazendo esquema com dinheiro público. Vai ser preso o que? Porque falou, porque criticou o ministro da Suprema Corte e do país. Se forem me prender por isso, então podem me prender. Agora, dicas de... Não, não, não. E aí entra no assunto. Eu tô sendo investigado, e aqui parece até piada, eu estou sendo investigado porque eu me autodeclarei branco nas eleições de 2022. Porque eu me autodeclarei branco, Lobão. Você é pardo? Eu pensava que eu era pardo em 2018. Quando eu me autodeclarei pardo em 2018, eu passei quatro anos com o povo me atacando, me criticando. Você não é pardo? Você é um branco? Você não é pardo? O que é que acontece? Na lei eleitoral, criaram uma cota de fundo partidário, de fundo eleitoral, pra quem é negro e pardo. Já existe pra quem é mulher. E criaram essa cota pra quem é negro e pardo. Os políticos deixaram de ser brancos e passaram a se autodeclarar pardo pra entrar nessa cota. Eu fiz o contrário. Em 2018 eu tinha me autodeclarado pardo. O povo começou a me criticar. Em 2022 eu disse, não, tudo bem. Então eu sou branco, me autodeclarei branco. Assinei lá. A Polícia Federal foi aqui no meu gabinete de Fortaleza. Você foi visitado? Foi. A Polícia Federal foi aqui no meu gabinete de Fortaleza, na Avenida Barão de Studart. Quando eu tomo conhecimento na intimação. Pô, suspeita de inserção de dados falsos em sistema da justiça eleitoral. Eu disse, putz, o que que... Meu... Aí quando vira a página, se autodeclarou branco. Olha o crime. Então assim... Mas foi o STF que expediu? Polícia Federal. Polícia Federal estava cumprindo. Vamos ver. Estou esperando. Estou louco para ser intimado para saber qual é a da Polícia Federal. Tem um ministro aí da Suprema Corte. Eu falo o nome mesmo. Flavidino. Era branco, depois virou pardo e agora se transformou como ministro negro na Suprema Corte do país. E comunista. Não, e não acontece nada. Até disseram assim, hein, André, vai acontecer alguma coisa? Eu digo, sim, vai acontecer alguma coisa. Eu recorro ao ministro do STF, que já foi branco, pardo, pegou muito sol, hoje é negro. Pelo menos é o que ele diz. Se quiserem contestar, contestem ele. Mas não tem aquele ditado agora, né? Se você hoje está se sentindo mulher... Eu não sei que problema é esse, que preconceito é esse, entendeu? Amanhã eu posso amanhecer me sentindo negão, e aí? Japonês. Japonês, amarelo. Entendeu? Mulher. Mulher. Tu tem coragem, não dá mesmo? De o que? De dizer que eu sou negão? Não, se você está se sentindo mulher, seu raio... Eu estou dizendo que eu posso, Deus encastou. Eu posso, entendeu? Pela atual circunstância e atmosfera no país, você pode. Hoje é uma coisa mais normal do mundo. Não, mas o cara estava querendo prendê-lo. Foi intimado. Só porque mudou para a banca, imagina para a mulher. Não, mas pode. Dizer que é mulher, pode. Você não pode dizer que é branca e depois dizer que é pardo, se for alguém da oposição. Mas esses exageros de perseguições, macho, vocês como deputado federal, vocês estão todo dia lá dentro, todo dia discutindo quase praticamente as mesmas pautas. Não existe um grupo forte para tentar instruir esse tipo de pauta? Existe grupo forte. Para barrarem ou... Mas não é maioria. Macfaz, não é maioria. Não é tão fácil. Essa ilusão de que a maior oposição do Congresso Nacional, isso é tudo balela. Isso é tudo balela. Sabe quantos deputados tem hoje em oposição? Dá um chute aí. 35, 40. Não, aí tu também botou muito mais. Não, eu botar aqui 40%. Disseram que... Não, pronto. Mas prometeram que ia ser de 40% a 50% dos deputados. Não, de 250 a 300, ou seja, mais do que 50%. 250 a 300, a maior oposição da história do Brasil. Temos 80. Tem 100. 100, né? Contra 400. Não tem 80, é. Não dá, não, papai. Então não tem como você dizer que... Ah, mas tem um grupo forte. Tem, a gente fala, a gente debate, nós vamos para a comissão, mas não tem voto. Tem um monte que se elegeu dizendo que ia ser oposição. Ah, porque o Lula não presta, porque o Bolsonaro era bom, e o Lula é ruim, o Lula é ladrão. Mas hoje viva as cultas do Lula.